Esse pedal aqui de câmbio, cara, ele escorregava na bota direto, tipo, freio animal. Ali, aqui no... teve uma... aqui, ó, você desceu aqui na... Perdi a dianteira, você viu? É, eu vi, deu uma... e ali naquela saídinha lá... Você viu a outra perdida? A traseirinha também, né? A traseirinha também. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.